E de uma certa forma, feliz porque a gente provocou essa CPI e ela está repercutindo muito mais do que a gente esperava. Por exemplo, o parente entrou na justiça para não ir lá, depor nem apresentar documento. Isso é uma interferência espúria do judiciário no legislativo, no poder, mas não vai ficar por aí. Ele, segundo o coordenador da CPI, que é o Paulo Lama, pode se transformar de convidado em convocado. Como isso aí, a CPI não é uma brincadeira, não é uma audiência pública, não é um seminário, é um negócio de investigação. Então eu tenho esperança que vai dar resultado e mais ainda porque tentaram tirar um dos componentes da CPI. O presidente da CPI, mandou tirar o Geraldo Moreira, que é um grande nacionalista da Petrobras, substituir por um picareta. Não aconteceu. A questão da Petrobras não é uma questão isolada. A questão é que há um processo de privatização da Petrobras repetindo o que houve em 2001, quando o Pedro Parente era presidente do Conselho de Administração. Nessa ocasião, ele fez uma prova de ativo, deu prejuízo na Petrobras enorme e aí foi suspenso o processo na Justiça. E agora ele está retomando e está vendendo ativo da Petrobras e a Petros faz parte desse processo porque a Petros é uma pedrinha no sapato. Nós tivemos informações que a venda da BR não aconteceu porque os possíveis compradores foram abertos e saberem qual é o passivo da BR não aberto e aí voltaram atrás no que vai comprar. E a gestão vareita, vendemos ativo da Petrobras, vendemos a malha de gasoduto e no sudeste, transporta o gás e o pré-sal por 5 bilhões e a Petrobras vai ficar refém de um grupo especulador estrangeiro que é a antiga Brascam, agora é ITS, agora é Brutfills. E essa Brascam, na década de 90, vendeu para a União a Light Eletropal no último ano da concessão, ou seja, o passar de graça, o governo pagou um bilhão e meio de dólares. Então é um grupo inidôneo, denunciado no mundo inteiro por corrupção, que comprou a malha de gasoduto que transporta a água de transporte. Vendeu a gaspete para a Mitsui, a Mitsui está citada no Lava Jato e comprou pela metade do preço. Petrobras estava tentando vender 51% da BR e aí, como eu falei, os possíveis compradores foram vendo a perto do débito da BR e aí parece que desistiram e agora vão fazer um lançamento da bolsa de valores. Mas era um absurdo completo que a BR é a maior geradora de caixa para Petrobras. Então, se você tem uma dívida e tira o seu gerador de caixa, você fica com mais dificuldade para gastar dinheiro. Venda dos campos de área e de Lapa, o valor evitório também. Doação dos campos, do campo de cheiro e leite para a Total. Venda da Nikigais para a Ultraparte. O diretor Ivan Monteiro era presidente do conselho de administração da Ultraparte. Veio para a Petrobras e vendeu a Nikigais para sua empresa por um valor profundamente baixo. E aí E aí Obrigado.